Mas eu acho importantíssimo o que a Beatriz também traz, porque eu acho que a terapia existencial vai falar muito e vai trazer muito o questionamento de como existimos nesse mundo. E aí a gente está falando de álcool, por exemplo, o que você falou, a família fala, não mexa com drogas enquanto toma cerveja, fica difícil também. Vivemos num país que estimula o álcool e acho que por se tratar do tema de drogas, acho que é importantíssimo a gente sempre ter informações fidedignas, factuais. Então eu trouxe um estudo que eu estava olhando, acho que foi de 2016, que mostra que entre adolescentes o uso de álcool é de 60% a 50%, o de tabaco é de 16% e de outras drogas ilícitas é de 7%. Então a gente escuta muito os pais falarem, mas meu filho está fumando maconha, meu filho usou cocaína, ele tomou um ácido, meu Deus, meu Deus. Mas espera aí, esse uso de álcool que a gente repete em casa, e que se a gente fala para o adolescente, não usa, isso aqui é só para adulto, o como isso modifica a nossa experiência de existência.